Música Camisas de forças, manicômio Eu sei, eu sei, agora vai ser o mesmo Insanidade é o meu nome do mãe E o pai do pai se prende a fuga Sabe mano? Sanity mano Se dar foi sou eu mano Lutei contra a insanidade E acabo a me chamar de louco Já tive tudo, mas soube-me a tão pouco Já tive tudo, mas fugiu-me das mãos logo Porque quem vive rápido torna a vida num jogo arriscado Sem saber o caminho acertado Presente, pois tanta água que o futuro está afogado Mal amado, procura-me no meio do fumo Sonhar com o que como se eu nem sequer duro Um tapo para os ouvidos Pessoas só dizem merda Eu tive dois palmos de testa para não estar a ser terra Quem desenterra-me, mores do passado Arrisca-se a ser julgado Habituado a ser odiado Existem mais caminhos para além do certo e do errado Mete na cabeça, ainda mais não valem niente Porto beach uma vez e há beach para sempre Vícia trai todos, pergunto aos que se afundaram O destino estava traçado, mas até isso eles cheiraram Imagina a ressaca, estavam a gozar-se A largar os braços ao cavar Tem buracos na face, isto não é de um buffet Eu pago ao que tu comeres Parece mentira, teve o rechão da cozinha e mortes em munição Portos em posição, respira fundo e corre E há vais ter que me apanhar para me vestir esse uniforme Torturar-me numa sala só ouvir que o Duripoc Music já fala comigo mesmo e não é que isso importa Não entendo o porquê de me chamarem louco Fica em busca do património e a fugir do manicómio Traz guns e copos para brindarmos à nossa Dentro deste labirinto com a cabeça a andar à roda Broda, eu preferi entrar do que ficar à porta à foda É que aqui nada é proporcional, acorda, aproxima-se a hora E por sinal agora é tarde para saltar fora Mente grita, fala, chora, afasta a pista, rala, tropa nunca acaba o filme Sistema vem para te acalmar, recurso é lagartil Depois quem paga a vida com um gajo perto Felizmente só me sinto insano quando faço ré Insano Ano 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 Obrigado.